A preparação segue firme para a Série B. Aqui no Bento Freitas o trabalho é para deixar o gramado pronto para a estreia da competição nacional. Já aqui na Sanga Funda quem trabalha forte são os jogadores. As atividades são comandadas pelo técnico Rogério Zimmermann e a comissão técnica do clube. Além de preparar o time para a Série B, é também momento de aprendizagem. Isso porque atletas da Base Rubro Negra participam do elenco chavante neste período. É a oportunidade de adquirir experiência e de integração entre as categorias. Legenda Adriana Zanotto